Olá, é um prazer ter você aqui em nosso canal. Eu sou Andréia Rocha e no vídeo de hoje faremos um exercício de afirmações baseado na lei da atração e no poder do número 11. Essa atividade vai te guiar na atração de energias positivas para a chegada de boas notícias. Se você já está esperando a chegada de alguma informação importante, esse exercício vai te ajudar a canalizar essa energia para a concretização desse anseio. Ele vai contribuir para o aumento da vibração, eliminando preocupações e ansiedade que só atrapalham nesse processo. Se você é novo por aqui, peço que se inscreva, curta e compartilhe o vídeo. Essa é a forma que você nos ajuda a espalhar essa mensagem e chegar em mais pessoas. Eu tenho pensamentos positivos que elevam minha vibração. Eu sou paciente, otimista e a vida sempre me traz as melhores coisas. Estou aberta às oportunidades que vão mudar minha realidade para melhor. Tudo sempre acontece para o meu benefício. Eu espero por coisas boas e elas sempre chegam. O universo sempre me devolve a energia que emito através dos meus sentimentos e pensamentos. Eu emito a energia do amor e do bem. Estou em plena conexão com minha matriz divina e dela só espero o melhor. Sei que uma bênção já está a caminho. Ainda hoje, meu coração vai se alegrar. Boas notícias estão chegando. Sinto que já posso celebrar. O poder universal mais uma vez me traz uma resposta. Tudo acontece sempre para o meu melhor. Eu sei que sou uma pessoa abençoada. Eu tenho pensamentos positivos que elevam minha vibração. Eu sou paciente, otimista e a vida sempre me traz as melhores coisas. Estou aberta às oportunidades que vão mudar minha realidade para melhor. Tudo sempre acontece para o meu benefício. Eu espero por coisas boas e elas sempre chegam. O universo sempre me devolve a energia que emito através dos meus sentimentos e pensamentos. Eu emito a energia do amor e do bem. Estou em plena conexão com minha matriz divina e dela só espero o melhor. Eu sei que uma bênção já está a caminho. Ainda hoje, meu coração vai se alegrar. Boas notícias estão chegando. Sinto que já posso celebrar. O poder universal mais uma vez me traz uma resposta. Tudo acontece sempre para o meu melhor. Eu sei que sou uma pessoa abençoada. Eu tenho pensamentos positivos que elevam minha vibração. Eu sou paciente, otimista e a vida sempre me traz as melhores coisas. Estou aberta às oportunidades que vão mudar minha realidade para melhor. Tudo sempre acontece para o meu benefício. Eu espero por coisas boas e elas sempre chegam. O universo sempre me devolve a energia que emito através dos meus sentimentos e pensamentos. Eu emito a energia do amor e do bem. Estou em plena conexão com minha matriz divina e dela só espero o melhor. Eu sei que uma bênção já está a caminho. Ainda hoje, meu coração vai se alegrar. Boas notícias estão chegando. Sinto que já posso celebrar. O poder universal mais uma vez me traz uma resposta. Tudo acontece sempre para o meu melhor. Eu sei que sou uma pessoa abençoada. Eu tenho pensamentos positivos que elevam minha vibração. Eu sou paciente, otimista e a vida sempre me traz as melhores coisas. Estou aberta às oportunidades que vão mudar minha realidade para melhor. Tudo sempre acontece para o meu benefício. Eu espero por coisas boas e elas sempre chegam. O universo sempre me devolve a energia que emito através dos meus sentimentos e pensamentos. Eu emito a energia do amor e do bem. Estou em plena conexão com minha matriz divina e dela só espero o melhor. Eu sei que uma bênção já está a caminho. Ainda hoje, meu coração vai se alegrar. Boas notícias estão chegando. Sinto que já posso celebrar. O poder universal mais uma vez me traz uma resposta. Tudo acontece sempre para o meu melhor. Eu sei que sou uma pessoa abençoada. Eu tenho pensamentos positivos que elevam minha vibração. Eu sou paciente, otimista e a vida sempre me traz as melhores coisas. Estou aberta às oportunidades que vão mudar minha realidade para melhor. Tudo sempre acontece para o meu benefício. Eu espero por coisas boas e elas sempre chegam. O universo sempre me devolve a energia que emito através dos meus sentimentos e pensamentos. Eu emito a energia do amor e do bem. Estou em plena conexão com minha matriz divina e dela só espero o melhor. Sei que uma bênção já está a caminho. Ainda hoje, meu coração vai se alegrar. Boas notícias estão chegando. Sinto que já posso celebrar. O poder universal mais uma vez me traz uma resposta. Tudo acontece sempre para o meu melhor. Eu sei que sou uma pessoa abençoada. Eu tenho pensamentos positivos que elevam minha vibração. Eu sou paciente, otimista e a vida sempre me traz as melhores coisas. Estou aberta às oportunidades que vão mudar minha realidade para melhor. Tudo sempre acontece para o meu benefício. Eu espero por coisas boas e elas sempre chegam. O universo sempre me devolve a energia que emito através dos meus sentimentos e pensamentos. Eu emito a energia do amor e do bem. Estou em plena conexão com minha matriz divina e dela só espero o melhor. Eu sei que uma bênção já está a caminho. Ainda hoje, meu coração vai se alegrar. Boas notícias estão chegando. Sinto que já posso celebrar. O poder universal mais uma vez me traz uma resposta. Tudo acontece sempre para o meu melhor. Eu sei que sou uma pessoa abençoada. Eu tenho pensamentos positivos que elevam minha vibração. Eu sou paciente, otimista e a vida sempre me traz as melhores coisas. Estou aberta às oportunidades que vão mudar minha realidade para melhor. Tudo sempre acontece para o meu benefício. Eu espero por coisas boas e elas sempre chegam. O universo sempre me devolve a energia que emito através dos meus sentimentos e pensamentos. Eu emito a energia do amor e do bem. Estou em plena conexão com minha matriz divina e dela só espero o melhor. Eu sei que uma bênção já está a caminho. Ainda hoje, meu coração vai se alegrar. Boas notícias estão chegando. Sinto que já posso celebrar. O poder universal mais uma vez me traz uma resposta. Tudo acontece sempre para o meu melhor. Eu sei que sou uma pessoa abençoada. Eu tenho pensamentos positivos que elevam minha vibração. Eu sou paciente, otimista e a vida sempre me traz as melhores coisas. Estou aberta às oportunidades que vão mudar minha realidade para melhor. Tudo sempre acontece para o meu benefício. Eu espero por coisas boas e elas sempre chegam. O universo sempre me devolve a energia que emito através dos meus sentimentos e pensamentos. Eu emito a energia do amor e do bem. Estou em plena conexão com minha matriz divina e dela só espero o melhor. Eu sei que uma bênção já está a caminho. Ainda hoje, meu coração vai se alegrar. Boas notícias estão chegando. Sinto que já posso celebrar. O poder universal mais uma vez me traz uma resposta. Tudo acontece sempre para o meu melhor. Eu sei que sou uma pessoa abençoada. Eu tenho pensamentos positivos que elevam minha vibração. Eu sou paciente, otimista e a vida sempre me traz as melhores coisas. Estou aberta às oportunidades que vão mudar minha realidade para melhor. Tudo sempre acontece para o meu benefício. Eu espero por coisas boas e elas sempre chegam. O universo sempre me devolve a energia que emito através dos meus sentimentos e pensamentos. Eu emito a energia do amor e do bem. Estou em plena conexão com minha matriz divina e dela só espero o melhor. Eu sei que uma bênção já está a caminho. Ainda hoje, meu coração vai se alegrar. Boas notícias estão chegando. Sinto que já posso celebrar. O poder universal mais uma vez me traz uma resposta. Tudo acontece sempre para o meu melhor. Eu sei que sou uma pessoa abençoada. Eu tenho pensamentos positivos que elevam minha vibração. Eu sou paciente, otimista e a vida sempre me traz as melhores coisas. Estou aberta às oportunidades que vão mudar minha realidade para melhor. Tudo sempre acontece para o meu benefício. Eu espero por coisas boas e elas sempre chegam. O universo sempre me devolve a energia que emito através dos meus sentimentos e pensamentos. Eu emito a energia do amor e do bem. Estou em plena conexão com minha matriz divina e dela só espero o melhor. Eu sei que uma bênção já está a caminho. Ainda hoje, meu coração vai se alegrar. Boas notícias estão chegando. Sinto que já posso celebrar. O poder universal mais uma vez me traz uma resposta. Tudo acontece sempre para o meu melhor. Eu sei que sou uma pessoa abençoada. Eu tenho pensamentos positivos que elevam minha vibração. Eu sou paciente, otimista e a vida sempre me traz as melhores coisas. Estou aberta às oportunidades que vão mudar minha realidade para melhor. Tudo sempre acontece para o meu benefício. Eu espero por coisas boas e elas sempre chegam. O universo sempre me devolve a energia que emito através dos meus sentimentos e pensamentos. Eu emito a energia do amor e do bem. Estou em plena conexão com minha matriz divina e dela só espero o melhor. Sei que uma bênção já está a caminho. Ainda hoje, meu coração vai se alegrar. Boas notícias estão chegando. Sinto que já posso celebrar. O poder universal mais uma vez me traz uma resposta. Tudo acontece sempre para o meu melhor. Eu sei que sou uma pessoa abençoada. 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 A CIDADE NO BRASIL